Essa aqui é a embalagem Fedou 250 reais Enviou 7 reais Não sei nem se eu vou fechar não Puta, palhaça, ordinária, cebosa, gostosa, peituda Puta, palhaça, ordinária, cebosa, gostosa, peituda Puta, palhaça, cebosa, gostosa, peituda Puta, palhaça, cebosa, gostosa, peituda Que isso? Tá doido, é? Eu, hein? Que donut é esse? Tá doido, meu amor? Que live é essa?